Na sessão da Câmara desta semana houve a devolução simbólica de um cheque no valor de 4,7 milhões de reais ao prefeito Heloísio do Carmo Lourenço. O valor é referente ao montante restante do orçamento da Câmara Municipal. Todos os anos a Câmara faz uma devolução de recursos para o município e esse recurso tem uma função muito importante que normalmente é acertar as contas de fim de ano e pagar o 13º dos funcionários. Então esse ano nós fizemos aqui, foi feita aqui uma entrega simbólica para mostrar para a nossa população que a Câmara tem feito um trabalho enxuto, com pouco gasto e que sobra dinheiro público e esse dinheiro é devolvido para o município para fazer um bom uso desse recurso. Entre os requerimentos, destaque para o do vereador Luiz Carlos Pene Silva que pede informações sobre o horário de almoço dos funcionários do SAMU. Antes que aconteça ações contra a prefeitura, então a gente quer questionar para saber o horário deles como é que é feito o horário de almoço, qual o horário que eles fazem, se eles têm uma hora de descanso, se não têm, se não tiver, por que não fazem o horário de uma hora de almoço? Colocam as pessoas, podem alegar, não é porque precisa, põe outra pessoa no lugar, não vai atrapalhar. Então antes de dar mais ações trabalhistas para a prefeitura, a gente está precavendo o dinheiro do povo de postos de caldo. Já o vereador Paulo Eustáquio falou sobre o descarte de lixo em um terreno de área verde localizado no bairro Parque Esperança. Os moradores lá estão preocupados com o aparecimento de bichos pessoentos, estão preocupados com a dengue, enfim. Isso é uma área verde e o secretário de serviços público já tem conhecimento da área, inclusive ele já foi lá. Não sei se foi notificado, quais as providências tomadas, mas o cidadão voltou a colocar o lixo lá. Portanto, eu peço que através da Secretaria de Serviços Públicos que tome as providências cabíveis. E a reunião desta semana seria a última do ano. Porém, o executivo convocou uma reunião extraordinária para votar uma série de projetos. Um deles preocupa o vereador Flávio Faria. É em relação à lei que estabelece o piso do magistério em nosso município. Essa lei é uma lei que foi discutida com a categoria, houve uma rejeição por parte da categoria e esse projeto foi enviado para a Câmara Municipal e, pior, atrelando esse projeto, sem dúvida alguma, à questão da lei da mensagem 60 de 2015, que é a transferência dos recursos do DME para a Prefeitura Municipal de Postos de Caldas, entre outros projetos. Então, nós precisamos avaliar com muita cautela. Sem dúvida alguma, é um direito do Executivo Municipal solicitar uma extraordinária, mas nós precisamos, sem dúvida alguma, analisar e ponderar e, inclusive, discutir com a categoria devido à relevância desse projeto. Lucas Passos para o Plano Notícias.